Na BR-116, ponto dos volantes, próxima região conhecida como Moraes, um gravíssimo acidente de trânsito, cuja ocorrência se estendeu durante toda a noite e a madrugada de hoje. Uma colisão entre duas carretas, infelizmente, com uma vítima fatal. Um dos veículos pegou fogo e a carga foi consumida pelas chamas. O outro transportava doces e a carga foi saqueada por moradores da região. As equipes do Corpo de Bombeiros passaram a noite trabalhando no local, junto com a Polícia Rodoviária Federal. A guarnição retornou agora pela manhã ao quartel e o repórter Alain Martuchelli conversou com o cabo Vilas Boas. Ele trouxe detalhes do que aconteceu e a gente tem também as imagens aí do local deste gravíssimo acidente na Rio Bahia, próximo a ponto dos volantes. Na verdade, o acidente foi ontem, por volta das 5h30, 18h. Nós fomos acionados para, a princípio, uma colisão frontal entre duas carretas. No local, nós nos deparamos com realmente duas carretas envolvidas no acidente, porém, a colisão não foi frontal. Uma das carretas colidiu com a traseira da outra. A primeira carreta, ela colidiu, veio a capotar, parando com as rodas para cima. O condutor acabou ficando preso às ferragens. A outra carreta, carregada com um produto perigoso, que nós não conseguimos identificar, tombou na pista, ela derrapou por cerca de 10 a 20 metros, vindo a se incendiar em seguida. Explica para a gente qual era o sentido dessas carretas. Elas estavam sentindo qual cidade, aqui da região, cidades vizinhas? As carretas eram de fora, os veículos de fora. Elas estavam no sentido Teoflotone-Catugi, próximo ao município de Catugi, na localidade conhecida como Genipapão, bem próximo à entrada desse distrito. Era um local de descida, um declive bem acentuado, num local que é comum acontecer acidentes dessa natureza, desse porte. Um dos condutores, como eu falei, ficou preso às ferragens, né? E o segundo conseguiu sair antes do incêndio na carreta que ele conduzia. A carreta, então, ela chegou a pegar fogo? Na verdade, ela se incendiou, houve explosão, poucos minutos antes da chegada do Corpo de Bombeiros. O fogo acabou se alastrando para a vegetação em volta. Algumas residências ali na localidade também acabaram ficando bem próximas do fogo, né? Então, a nossa preocupação, além dos envolvidos no acidente, eram as pessoas próximas da localidade ali, no entorno do acidente. Essas pessoas envolvidas no acidente, qual o estado de saúde delas? O condutor que ficou preso às ferragens acabou falecendo ainda no local. Quando nós chegamos, já não conseguimos ter contato com ele ainda com vida. O segundo conseguiu sair, a princípio com ferimentos leves, foi socorrido por ambulância particular para o hospital de Toflotone, mas chegou a retornar para o local, mas não apresentava ferimentos significativos. Essas carretas transportavam qual tipo de material, substância? Uma das carretas, ela estava transportando doces. A que acabou capotando, né? Ficando com as rodas para cima, ela estava transportando doces. A segunda carreta estava com um produto perigoso, um material que a gente não conseguiu identificar exatamente que produto que era. O condutor dessa carreta, ele não soube passar informações muito precisas, e como o veículo se incendiou completamente, nós não conseguimos localizar os documentos, né? Que se identificariam o produto que estava sendo transportado nessa carreta. O condutor conseguiu explicar?